A população comentou o caso. Vamos ouvir o comentário da população? Coloca a imagem. É isso que eu ia falar. Então vamos voltar pra ver a imagem dele, né, Marcos? Pra gente entender mais essa situação. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aí a população sobre esse caso. A gente vai rever aí a imagem desse idoso, porque lamentável, assim, na décima, em plena praça, hein, Marcos? Coloca a imagem da cara desse tarado de 67 anos, um pervertido monstro. Olha só, para aí. Agora, esse aí é bom, sabe por quê? Quando ele vai preso, lá na cadeia, tem gente que adora monstros como esse cara aí. Na cadeia não dura nem muito tempo, quer dizer, 67 anos, dentro do carro, feira de Santana, em plena luz do dia, se masturbando. E no local, Aninha... Onde passam crianças, né, famílias. Então, realmente, é lamentável essa situação. A população tá revoltada. A gente vai ouvir o depoimento, mas esse é bom pra cair na cadeia. Lá o pessoal vai botar o bebidol dele, ele vai poder se masturbar lá à vontade dentro da cadeia, que é o lugar dele, onde ele merece. Coloca o povo falando revoltado. Minhas noras me chamou pra me amostrar um homem que tava se masturbando aqui na praça. Um lugar desse aqui, com tanta criança, e ninguém sabe a intenção. Foi daí que o nosso amigo veio e tomou providência, saiu da cor, amarrar ele e chegou a esse ponto. Já encontramos eles aqui, já com algumas recoriações pelo corpo, provavelmente feito com os populares que fizeram a detenção. O procedimento agora será encaminhado ele até a uma policlínica, pra que ele possa ser medicado, e posteriormente conduzido pra delegacia. Aqui no bairro é constante isso. Não só em praças como essa, mas em outras praças a gente vê o fato ocorrendo assim, quase, constantemente. Constantemente a gente vê pessoas usando droga, pessoas se masturbando, pessoas fazendo atos horríveis aqui no bairro.